Mas agora, terça-feira, é dia de quê, gente? É dia de quê? É dia de a gente dar dicas, né, pra qualidade de vida dos nossos amiguinhos, dos nossos companheiros. É hora do nosso quadro, me pede! Então, como a gente falou no comecinho do programa, a maior festa popular do país, que é o Carnaval, tá batendo já a porta. As pessoas já estão, né, se preparando pra curtir a folia na própria cidade em que vivem pra viajar. E dentro das famílias, é claro que a gente não pode esquecer também dos nossos companheiros, dos nossos pets. Mas o que fazer com eles nessa época tão eufórica do ano? Quem vai dizer pra gente agora é o médico veterinário Idel Sena, que separou algumas dicas pra assegurar o bem-estar dos nossos amiguinhos. Seja bem-vindo, Idel. É a primeira vez aqui com a gente. Muito obrigado, Chia. Muito obrigado. É uma alegria recebê-lo. E a gente sabe que eles são importantes nos nossos dia-a-dia, né, e tem que ter cuidado, tanto quem vai levar pra viagem, né, como pra quem vai deixar em casa. Então, vamos começar dando dicas, né, o que é que é importante. Por onde a gente começa pra se preparar pra esse período? Quando a gente pensa em um feriado grande como o Carnaval, a gente imagina que há duas situações. A primeira situação é aquele grupo de pessoas, uma família que vai viajar. E é aquele que vai ficar aqui, participar dos bloquinhos. Tem uns bloquinhos já voltados pra PET. Ah, que legal. É realmente, né? Hoje, assim, eles fazem tanto parte do nosso dia-a-dia que até quem organiza as festas já fazem bloquinhos. Tem vários eventos já voltados pra eles. Caminhada é um exemplo. Ah, que legal. Que inclusive tem edições aqui na cidade. Então, esses dois grupos que vão viajar e que vão permanecer na cidade, já tem que partir do princípio de que eu tenho que prevenir meu PET de que ele pegue algumas doenças. Verdade. O melhor tratamento, como a gente trabalha na medicina veterinária e também na medicina humana, é a prevenção. Então, você já pensa em vacina. Vacina pra prevenir o quê? As viroses. Principalmente agora nesse período chuvoso. O Carnaval acontece em uma época do ano que acontecem muitas chuvas. Então, nesse período, a casuística de doenças aumenta, principalmente de viroses. E essas duas viroses mais graves, que são sinomose e parvovirose, o tratamento delas é mais dificultoso, porque depende muito do sistema imunológico do cão. Então, trabalhando a vacina, as vacinas obrigatórias, uma polivalente, uma antirrábica, você já vai um pouco mais tranquilo pra essas viagens. Isso é trabalhando uma prevenção contra essas doenças. Então, a primeira dica, dá uma nadinha na caderneta de vacinação do teu bichinho, pra saber se tá tudo ok. Tem que tá tudo ok. Se não, atualiza, corre pra atualizar. Até porque, se você vacina hoje, você tem que esperar duas semanas, 15 dias, 14, 15 dias, pra essa vacina começar a fazer efeito. Gente, então corre, viu? O Carnaval tá chegando, não vai se atrasar não, né? Tem que se programar. Tá certo. E o que mais? E quem vai pra festa, por exemplo, pros bloquinhos? A identificação dos bichinhos também é fundamental, né? Pronto, super importante. Guia e identificação. Porque você vai estar num local que tem multidões. A gente sabe que pode ocorrer o acidente da guia se soltar, o animal se perder. Se ele se perder, já vai estar com uma identificação, uma plaquinha. Há empresas aqui na cidade que fabricam de diferentes materiais essas plaquinhas, com o nome do animal e o telefone de contato do tutor. Porque aí, caso ele se perca, já fica muito mais fácil de tutor encontrá-lo. Aí, retornando um pouquinho, porque eu falei dos dois grupos, né? Dos que viajam e dos que permanecem na cidade. Não somente vacina. Carrapaticida e repelente também entram no combo aí de proteção e prevenção contra doenças. Tá certo. E também tem que ter essa antecedência pra fazer efeito? O repelente tem diversos. Tem spray, tem a coleira, tem umas pipetinhas com óleo que a gente coloca no doce dos pets. Cada um deles tem seus prós e contras e também uma duração de efeito. Mas se você trabalhar colocando eles hoje, dentro do mesmo dia ele já começa a fazer efeito, já é eficaz. Certo. Agora é só ficar a cargo do tutor e escolher qual que ele vai preferir. Se coleira, se spray ou se pipeta. Mas aqui, no nosso estado, e pra quem vai pro litoral, é super importante utilizar. Não só no período do carnaval, mas o ano inteiro. Porque a gente tem uma área endêmica pra leishmaniose, que é o calazar. E ele é transmitido pela picada do mosquito palha, como é mais costumeiramente conhecido. Então a gente previne que os nossos pets adquiram, né? Sejam contaminados com essas doenças, com o uso de repelentes. Então você já tá trabalhando ali uma prevenção no seu pet. Tá certo. Agora, Idel, pra quem vai curtir a globação, né? A gente sabe, você falou quem fica em casa. Mesmo na sua cidade, aqui tem várias prévias. Sim. Como preparar os nossos bichinhos pra essa multidão? Porque todo cachorrinho que a gente tá pronto pra compartilhar esses momentos com multidão. Ou pode ser que ele fique estressado e tenha uma reação aí que a gente não espera? Perfeito. Perfeita pergunta. Seguinte, tem que avaliar também o quão sociável é aquele cão. Partindo do início de você vai sair de casa com ele, você já avalia logo a temperatura do ambiente. Porque os cães, eles não utilizam sapatos, né? Verdade. A gente, embora haja empresas que vendam sapatos, eles não são indicados pra cães. Não são confortáveis. Não são confortáveis. E os cães, eles transpiram pelos coxinhos. Então, quando você for sair por algum bloquinho, veja a temperatura da casa, do chão, do chão, da casa do asfalto. Você pode fazer com o seu pé, com a sua mão. Se você aguentar 10 segundos ali, tá tranquilo, você pode ir. Nossa cidade é muito quente. Então, é mais indicado que esses bloquinhos aconteçam antes das 10 da manhã ou depois das 18 horas da noite. Porque você vai ter uma garantia melhor de que a temperatura do solo vai estar ok. Certo. Um cuidado especial pra raças braquicefálicas. Pugs, bulldogs, cheats, porque eles têm já, anatomicamente, um aparelho respiratório que dificulta a respiração deles. Narinas mais estreitas, alguns pugs têm o palato mole alongado. Isso dificulta a respiração deles. Então, se você tá numa multidão, em um bloquinho, tem que ter muito cuidado com esses cães. Nem recomendo que os leve, porque você pode ter uma parada respiratória em um desses cães. Por ele sem ir braquicefálicos. Então, o ideal é que você leve um cão que já tá acostumado com multidões, que é um cão mais sociável, que ele não é agressivo em meio a outras pessoas ou a outros pets. Tem que ter esse cuidado também. Se é a primeira vez que você tá levando um cão, que você opte por levar em um local que seja mais aberto e que tenha poucas pessoas ou poucos animais. Ou então que seja mais espaço, que não fique todo muito aglomerado. Tá certo. Pra se evitar. E agora, eu vou perguntar em relação às fantasias, né? A gente sabe que tem gente que adora enfeitar os bichinhos, né? Botar adereços. E também a própria brincadeira do carnaval, tem aquelas espuminhas que a gente vê. Isso é prejudicial pros bichinhos? Pode enfeitar, mas tem que ter cuidado, de repente, com aqueles sprays de espuma que a gente vê muita gente usando. A gente sabe que o som também vai estar lá nas alturas. Em relação a tudo isso, o que faz parte das festas de carnaval? Em relação às fantasias, às tinturas de pelo, as espuminhas não são nada ridáveis, porque elas são tóxicas. Na pele de cães, hoje a gente tem um grande índice de animais com atopia, que são animais que têm alergia a absoluto. Então, essas espuminhas podem irritar a pele do cão atópico. Ou então, o tutor pode descobrir que ele é atópico com essas espuminhas, né? E em relação às tinturas de pelagem, tem aquelas voltadas próprias pro pelo do pet, que não são tóxicas. Mas também com parcimônia, pra gente utilizar elas. Em relação às roupinhas também, caso for utilizar alguma dessas roupinhas, que optem por algum material mais leve, que não sejam tão quentes, ainda mais pra nossa região. Geralmente, materiais feitos de poliésteres são bem quentes. Aí você tem que considerar também a pelagem desse cão que vai estar utilizando, desse animal. Pra você saber administrar melhor qual tecido que você vai utilizar, o quanto de tecido você vai colocar. Que seja pouco, né? E que essas... Pense em você. Pense em você. Você não gosta de ir confortável, né? Com roupa lenta. Do mesmo jeito os nossos bichinhos, né? E o cuidado também é que essas roupinhas não podem atrapalhar a movimentação do pet. O pet tem lá pra se caminhar e tudo mais. Até um cuidado também, se o seu pet não é acostumado a grandes caminhadas, a fazer exercício prolongado, que você também modere isso. Faça umas pausas, leve água pra ele, pra não oferecer água de torneira, por exemplo. Porque a água da torneira pode transmitir giard, por exemplo, pra eles. Certo. E giard é uma zoonose. O cão pegando giard, ele pode transmitir pra gente também. Ah, certo. Doutor, são muitas dicas, muito bacana. Então, antes de tudo, consulte também o seu veterinário antes dessa iniciativa. Mas, ó, os cuidados têm que ser adotados logo, né? Porque, como ele explicou, existe um tempo aí, no caso das vacinas, que elas façam efeito e os bichinhos estejam, de fato, protegidos nesse período. Doutor, adorei a sua participação. Eu que agradeço. Tá bom, o espaço sempre aberto aqui. Foi ótima a nossa conversa. Obrigada. Muito obrigado também.